Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai atirar um pouco com essa CBC military 3.0, 16 polegadas de cana. Essa arma aí já tem algum vídeo no canal sobre ela, sofreu algumas modificações lá pra cá e hoje o foco do vídeo é a gente ver a diferença de desempenho do cartucho, especificamente o cartucho SG em diferentes distâncias. A gente tá ali com a 8 metros, tranquilo? E a gente vai atirar com esse cartucho em várias distâncias. Começando aqui dos 8, que é uma distância relativamente próxima e a gente vai esticar até pra ver a que distância esse cartucho seria eficiente nessa arma aqui. Lembrando, estamos num local seguro, clube de tiro CTGM. Essa arma aqui, cano curto, 16 polegadas, ela não possui choque, ou melhor, é choque silêncio, a ponta do cano. O que é o choque? É aquele estrangulamento no final do cano que algumas espingardas possui. Algumas são choque fixo e outras você pode modificar. Essa aqui, o choque dela é cilíndrico, ou seja, a boca do cano é da mesma largura aqui da arma do cano, do centro aqui da circunferência do cano. Vou mostrar aqui pra gente ver que a 12, ela é muito eficiente a distâncias mais curtas, só que a distâncias mais longas ela vai perdendo a eficiência, né? Porque a chumbada vai abrindo mais. Vou mostrar também pra gente ver um pouco da diferença desses dois cartuchos, né? Ambos são de 32 gramas de chumbo, sendo que esse é SG e esse aqui é um T200. Ele é de chumbo fino, né? Chumbo 7,5. É um cartucho de competição. A gente vai efetuar alguns disparos, distâncias variadas, pra vocês verem o comportamento. Beleza? Vou começar dando um tiro com um T200, né? De 32 gramas de chumbo 7,5, nesse alvo. Ele tá próximo, né? A dispersão não vai ser tão grande, mas já vai dar pra gente ver ali os impactos dos pequenos projetos. O chumbo 7,5, ele é um chumbo fino, que ele é usado pra caça de pequenos animais, como aves, ou pra competição. Tranquilo? Vamos começar. Vamos lá. A partir desse momento, pista quente, vou mirar ali no centro do alvo, né? Naquela obreia do meio. Prepara! Vamos lá, ponta do alvo. 7,5, né? Eu mirei mais ou menos nessa obreia, o tiro pegou um pouco acima, né? Eu acho que a regulagem do red dot pode tá um pouco mais alto, mas vamos lá. Vamos dar um foco aqui no alvo. Tem esse furo grande que muitas vezes impressiona, mas isso aqui nada mais é do que a bucha, né? Isso aqui é uma peça de plástico que num tiro, numa situação real, não vai surtir efeito, né? Não vai entrar no alvo. Esses pequenos pontos são o que possuem potencial lesivo, né? Aqui são pequenas esferas de chumbo, né? Individualmente são muito leves. Pra um alvo, por exemplo, como uma codorna, uma perdiz, né? Ou então um prato de argila, né? Como é o tiro ao prato, isso aqui é muito eficiente, né? Mas pra um humano, apesar da gente ver esse aspecto aqui no alvo, né? Não teria muita utilidade prática, vamos dizer assim. Por isso que esse tipo de chumbo, esse tipo de cartucho, não é indicado pra defesa, nem pra caça de animais maiores. É porque, como individualmente cada projétil é muito leve, ele não vai ter penetração suficiente. Tranquilo? Observa aqui, né? Distância de mais ou menos 8 metros. Agora a gente vai atirar com SG. Vamos ver como é que é o comportamento com cartucho SG, beleza? Agora a gente vai atirar na mesma distância, né? Dos 8 metros, com um cartucho SG. Um cartucho da CBC, o High Impact, 32 gramas de chumbo. Mesma arma, vou mirar no mesmo ponto. Como a diferença de chumbo é muito grande, né? Apesar de já ter um disparo lá, a gente vai conseguir perceber qual é o disparo com chumbo 7.5, né? Do T-200, pra esse High Impact SG. Vamos lá? Pista quente, hein? Pista fria. Na hora, na hora. Já vai ter aqui um disparo com SG a 8 metros, né? Observa aqui onde pegaram os chumbo, né? Aqui foi a bucha, né? Do SG. E alta. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu acho que aqui pegaram duas esferas. Ou seja, a maioria das esferas, né? Sete esferas pegaram aqui, né? Bem concentradas. E duas abriram um pouco mais. Imagine isso aqui se fosse um alvo humano, né? De tamanho normal. Todos os chumbo pegariam numa área, se fosse aqui, se fosse um tórax, numa área vital. Certamente seria um tiro de extrema eficiência. Tranquilo? Mais uma vez, mostra aqui o alvo pra gente ter uma lembrança pra o próximo. Tranquilo? Mais um cartucho SG. Tranquilo? Agora a gente vai a 12 metros. Vamos ver se já vai dar diferença, né? Do quilo de 8 metros. Um quilo um pouco mais longo. Mas acho que ainda vai concentrar bem. Vamos ver? Está quente? Está quente? Entrei. Pessoal, o alvo aqui é a 12 metros. A gente vê que foi até mais uniforme a dispersão. Teve uma esfera que pegou aqui. Mas acho demais, olha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. As outras esferas agruparam um pouco alto. O ponto de visada foi esse. Realmente a mira está um pouco alta, mas o que interessa pra gente é realmente essa concentração. A gente vê a dispersão dessa chumbada. E aqui, olha onde a bucha pegou. Depois eu vou mostrar pra vocês onde ela foi parar. Ela bateu e voltou. Aqui atrás é madeira. Bom, pessoal. Só pra mostrar pra vocês. Aquele furo maior que a gente vê no alvo de papel é isso aqui. A bucha. Essa bucha, ela é de plástico. E ela serve pra separar a carga de chumbo da carga de pólvora. E pra vedar o cano da espingarda. Como a espingarda, ela trabalha com projetos múltiplos. Se simplesmente a gente colocasse os projetos, o chumbo, por cima da pólvora, não ia conseguir vedar. E consequentemente, não ia ter um tiro aproveitável, vamos dizer assim. A bucha, ela tem essa função. Pode ver o fundo dela. Ele é pouco. Ele tem tipo uma aba. Que vai segurar os gases da queima da pólvora e empurrar o chumbo com mais energia. Com mais velocidade. Fazendo assim a queima da pólvora por completo. A gente vai fazer mais uma vez agora o teste. Sendo que é a 16 metros. Lembrando. Já tiramos a 8. A 12. E agora a gente vai pra 16. Já viu que 8 e 12. O aproveitamento é excelente. Vamos ver a partir dos 16 metros como é que ele se sai. Tranquilo. Patuxo SG. Patuxo SG. Alvo a 16 metros. Para a minha surpresa, continua agrupando muito bem. Pelo menos no teste que eu fiz com o 3T. Nessa distância já abria bem mais. A diferença já era bem mais significativa. A gente aqui ainda está muito próximo. A gente está agrupando dentro de um palco. É uma distância de 16 metros. Para uma arma de cano curto. De choque cilíndrico. Para mim isso aqui está excelente. Imagine um alvo humanoide nessa distância. Pegaria ali a chumbada praticamente toda junto. Se você acertasse o disparo. Certamente ali o efeito seria excelente. Vamos avançar ainda mais. Vamos para os 20 metros. E vamos ver até quando a gente consegue manter esse resultado. Beleza? Vamos lá. Continuando o nosso teste. SG, de uma vez, 32 gramas. Agora a 20 metros. Beleza? Está quente. Estou bem alto. Eu vou baixar um pouco aqui. Com a pontuação aqui lá. Vamos lá. Para conferir que ele está pegando muito alto. Esse disparo, ele pegou bem alto, né? Mas ainda vai dar para mostrar para vocês. Todos os projetos pegaram na folha. Como eu falei, está pegando mais alto do que o ponto visado, né? Já dei uma regulada para ver como é que vai ficar o próximo disparo. Mas vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ver que dos 16 para os 20 metros, já abriu consideravelmente. Aqui já ainda está um agrupamento bom. É para uma situação de defesa. Mas já abriu um pouco mais. Tranquilo? A gente vai agora avançar para os 25 metros para ver se ainda terá algum aproveitamento. Vamos lá? Agora vamos lá para o alvo a 25 metros. Já dei uma baixada na mira. Vamos ver se vai melhorar ali o ponto de impacto. E vamos ver o resultado. Beleza? Vamos ver se ainda é um tiro aproveitável nessa distância. Pista quente. 5 metros, né? Ainda teve até um aproveitamento, né? O tiro ainda está pegando alto. Já baixei mais um pouco aqui o ponto de impacto para ver como é que vai ficar. Mas vamos lá. Nesse disparo pegaram seis esferas aqui no alvo. Pelo menos que eu identifico. Aqui talvez tenham pego duas, mas eu acho que não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O ponto utilizado foi aqui e pegou um pouco alto. Baixei mais agora para ver como é que vai sair. Ainda seria um tiro com certa eficiência, né? Nessa distância. Se a gente imaginar três esferas ali mais ou menos de oito milímetros cada uma, ainda teria alguma efetividade. Vamos colocar agora a 30 metros para ver se ainda pega alguma coisa. Bom, vocês viram aí que a 20 metros já começa a abrir um pouco mais e a 25 já abre bastante, né? A gente está com um problema aqui na regulagem, né? A mira estava um pouco alta, mas pelo menos no último disparo, a 25 metros, dos nove disparos, nove esferas, apenas seis pegaram no papel, né? Os outros pegaram para cima. Deu uma regulada. A gente vai agora para 30 metros, né? Já é uma distância que eu considero excessiva para a proposta dessa arma, né? Apesar de que eu acho que ainda vai ter certa efetividade. Mas vamos confirmar aqui no disparo. Mais um tiro. Vamos lá. A pista está quente, hein? Sparo com o cartucho SG. Está se a descer. Está em parte. A 30 metros. Vamos lá. Vamos conferir. Alvo a 30 metros. Já deu uma espalhada considerável. Vamos olhar aqui onde pegaram os impactos. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Ele pegou aqui para o lado, né? Pode ter sido o atirador que jogou o disparo um pouco para o lado. Já não seria tão efetivo, né? Vamos dar mais um disparo a 30 metros para ver como é que vai se comportar. Bom, realizamos o disparo a 30 metros, né? O resultado não foi muito satisfatório. Pode ser que o atirador tenha contribuído, né? Pode ser que eu tenha jogado a mira um pouco para o lado. Vou dar mais um disparo a 30 metros para ver se a gente tem um aproveitamento melhor. Mesmo cartucho, beleza? A partir desse momento, pista quente. DC Milita de 16 polegadas. 30 metros. Cartucho. A impacto. CBC. SG. Segundo disparo a 30 metros, a gente vê que, apesar do resultado ter sido melhor, né? Os impactos foram mais centralizados, né? A gente teve aqui um, dois, três impactos, né? Em uma zona que seria uma região letal. E a gente teve mais alguns na folha. 4, 5, 6 e 7, né? Ou seja, dois projéteis foram para fora. Mas já dá para ver que a 30 metros o comportamento não é tão preciso, né? Você não tem como ter certeza como é que vai ser o desempenho desse cartucho, né? Lógico. A gente pensando numa situação de defesa rural, por exemplo, que é onde a gente encontraria uma distância dessa, você conseguir saturar, né? Em cima lá do seu atacante, um cartucho SG, é muito bom porque, primeiro, normalmente ele não vai estar parado, né? Pode ser que ele esteja em movimento e você vai abranger uma grande área, né? Lógico. Se pegar uma esfera ou duas, não é o ideal, mas é melhor do que ele não pegar nenhuma, ou então, se você estiver com uma arma e apenas um disparo, é bem mais difícil de você atingir um alvo, né? Uma distância dessa do que com uma espingarda com projetos múltiplos. Tranquilo? Por isso que eu falo, a A12, uma das grandes vantagens dela é justamente ter cartucho de projetos múltiplos, né? Por isso que eu não uso o balote, né? Tenho alguns balotes, mas para defesa eu particularmente não uso, né? Usaria para caça ou alguma finalidade muito específica. Mas para uso com indefesa em situações gerais, minha escolha seria realmente o SG. Tranquilo? Não vou testar distâncias maiores, né? A gente já viu que 30 metros já é uma distância que não dá para ter um padrão muito grande. Pode ser que se a gente tivesse um choque, né? Um choque intermediário, né? Um choque modifeld, como é chamado na indústria, o resultado fosse melhor. Ou não, né? O chumbo SG, em geral, ele não tem grandes melhoras quando a gente bota um choque mais fechado. Tranquilo? Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Foi mais aí para a gente ter uma noção do que esperar de uma arma dessa aqui, do comportamento com esse cartucho. Para mim é o principal cartucho para defesa. Mas deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam do teste, né? Se poderia ser feito de forma diferente, né? Se acha que alguma outra munição se comportaria melhor nessa arma, beleza? Deixa aí nos comentários. Fui, MT-MAG. Um abraço. Até a próxima.